Fala aí meus queridos e minhas queridas, estamos chegando e eu já começo te pedindo para você se inscrever no nosso canal, faz esse favorzão para a gente aí, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado em cada vídeo novo e enche de like, é like, é like, é like, é like. Feito isso, eu sou o Regis Andrade, chegando então o próximo vídeo do nosso canal. Olha gente, o décimo terceiro paredão do BBB foi formado com Poca, Arthur e João Luiz na Berlinda. Segundo a enquete do UOL, professor de geografia é quem deve ser o novo eliminado do programa nesta semana. Pasme, o público quer que o professor de geografia João Luiz saia, deixe a casa mais vigiada do Brasil que contará com três paredões só nesta semana. Às seis horas desta quarta-feira, João possuía 60,71% dos votos, Poca aparecia em segundo lugar com 26,11% e por último Arthur com 13,18%. Olha, inacreditável essa revolução, né, essa reviravolta no BBB. Arthur, que era o preferido do público para sair da casa, parece que até conquistou mais aí, né, o seu público está aí com apenas 13,18% dos votos, né, para sair desse paredão quinta-feira. A enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do UOL e ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento do programa. É isso aí, né, gente? A gente a todo momento traz informações, atualidades sobre o BBB 21 para você que é inscrito no nosso canal. Eu te peço novamente, se inscreve aí, tá? Dá o seu like, o seu joinha, porque a qualquer momento a gente volta com mais informações. Um forte abraço, minha gente! Notícias, informações, no Jornal do Vidal.